Sou a mocidade independente de Padre Miguel Sou a mocidade independente de Padre Miguel E está presente a nação verde e branco da Zona Oeste Brilha estrela guia de Padre Miguel Eu trai o céu na mocidade O brilho divino ao céu mais bonito viajar Sou a mocidade, amor infinito sem limites pra sonhar O sonho na mocidade, o brilho divino ao céu mais bonito viajar Sou a mocidade, amor infinito sem limites pra sonhar Vamos lá, vamos lá! Cala-se, cala-os da criação Poeira de estrelas, brilham na intensidão Ciência, como é que sou fiel? Uma estrela guia de Padre Miguel Muito antes de pisar e gravitar na lua Eu desejo em contrapazer embaixo o meu reinado Da pedra lascada ao queixo Como no desenho animado Lançando no quintal do Marciano Um filme ameaçador E o medo do robô viralizou Quero ver quem quiser me inventar meu saber Difícil acreditar na criatura, superar o meu amor Sem ter na arte o do de calcão Quero ver quem quiser me inventar meu saber Difícil acreditar na criatura, superar o meu amor Sem ter na arte o do de calcão Vitoriosas gerações Tidas por destinos consacrados A vida a retomar As régras do jogo Ter o status removado Meu perfil de avatar É um castocinho apaixonado Aqui a caldeira Já esquentou O mar da indiferença avança Desmata a esperança Sobre o junto do emissor No samba ser independente É ter consciência Pesar diferente Pra termos futuro Revise o passado Dando ao presente O sonho esquentar Um brilho divino Ao céu mais bonito Viajar Som a cidade Amor infinito Sem limites pra sonhar O sonho esquentar Um brilho divino Ao céu mais bonito Viajar Som a cidade Amor infinito Sem limites pra sonhar Galáxica luz da criação Poeira de estrelas Brilhou da imensidão Ciência Conexão que é Faz pela guia de quadrimigão Tudo antes que quiser Engravitar na lua Eu desejo encontrar Fazer imagem Meu reinado Da pedra Lascada ao queixo Como no desenho animado Danceram no pitão do mar se amo O filme ameaçador E o medo do robô viralizou Eu quero o quê? Quero ver Quem desafia Eu quero saber Difícil acreditar Na criatura Superar o criador Sem ter na arte O tron de fogô Eu quero o quê? Quero ver Quem desafia Eu quero saber Difícil acreditar Na criatura Superar o criador O tron de fogô Vitoriosas gerações Tivem estudos e filhos consagrados A vida a retomar As regras do jogo Ter o status renovado Meu perfil de avatar É o castorzinho apaixonado A caldeira esquentou Aqui a caldeira Já esquentou O mar da diferença avança Desmata a esperança Nosso tempo é a lhe da rua Somos um júri 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 Um brilho divino Do céu mais bonito Viajar Somos uma cidade Amor infinito Meus compositor Ou são dois Um brilho divino Ao céu mais bonito Viajar Aoarposa Sou até o show mais bonito Somos um júri Somos um júri Amor infinito Sem limites Sem limites pra sonhar O som da estela O brilho divino Ao céu mais bonito viajar Somosidade Amor infinito Sem limites pra sonhar Sonhar não custa nada, tá querido?